Bom, vamos então explicar como fazer a segunda atividade da competência 2. A competência 2 é o editor de texto, como a gente já está fazendo algumas atividades sobre ele. Essa atividade foca no conhecimento de vocês na área de inserir objetos. Então, quando você mexe com o editor de texto, você não é só criar o texto. Nós vimos que tem que criar, que é digitar, ou ctrl-c, ctrl-v, sei lá, e depois formatar. Beleza. Depois do processo de formatação, às vezes, dependendo do documento, você tem que inserir algumas características, algumas coisas, entre aspas, dentro do documento. Por exemplo, de repente, às vezes, você precisa inserir uma imagem, precisa inserir um cabeçalho, precisa inserir uma fórmula. Então, esses são os tais objetos que todo editor de texto possui, que você deve utilizar. Então, a segunda atividade, ela justamente fala sobre isso. Bom, vamos lá então. Então, abrindo a segunda atividade, o arquivo de instruções, o que a gente vai ver? Você vai abrir um editor de texto. Então, vem lá em Google App, documentos, documento em branco. Está aí a cara do nosso editor de texto de documentos. E a partir daqui, eu vou começar a seguir as instruções e fazer exatamente o que está escrito lá. Então, eu quero avaliar o conhecimento de vocês e inserir alguns objetos. Os objetos que eu vou falar aqui são os mais utilizados. Obviamente, todo editor de texto tem uma lista imensa de objetos que você pode estar inserindo, mas são poucos usados. O que eu vou listar aqui é o mínimo que você tem que saber. Se você sabe mais algum outro objeto, legal, parabéns. Mas o básico, no mínimo, sem dúvida, é esse que eu vou estar falando. Então, a primeira coisa que ele está falando é para eu inserir o cabeçalho. Então, vamos lá. Lá em cima, no menu inserir, clico nele. E lá embaixo, existe a opção cabeçalhos e rodapécia. Você clica em cabeçalho e está aí. Entrei no modo de cabeçalho. Se você observar bem, existe uma linha com o nome de cabeçalho e justamente para dizer para você o que é cabeçalho e o que é o texto, o corpo do texto. O cabeçalho é tudo que você escrever no topo da página, o que estiver acima da linha cabeçalho. E o que estiver abaixo da linha do cabeçalho, aí é corpo do texto. Pelas instruções, foi pedido para colocar nome do aluno, data, nome seu, a data e o nome do curso que você está fazendo. Ou seja, o cabeçalho é apenas texto. Mas eu posso botar imagem também dentro do cabeçalho. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui as instruções. Nessa parte, eu vou acrescentar algo a mais, mas o toque principal eu vou manter, que é a parte de texto. Só vou mostrar a imagem aqui porque é algo interessante e muita gente, às vezes, não sabe. Então, eu vou colocar aqui o logo da nossa escola, do CEPAS, e vou escrever ao lado o nome, data e curso. Então, eu vou lá na internet, vou procurar o nome da escola. Poderia ser qualquer outra imagem. Ok? Vou pegar aqui, ó. Clico com o botão esquerdo, copiar a imagem. Volto lá para o documento e aperto CTRL-V. Olha lá. Automaticamente, a imagem entrou dentro do cabeçalho. Repara que ela está acima da linha cabeçalho. Se você olhar aí, né? Obviamente, está na cara, né? A imagem está muito grande, né? Você vê o cabeçalho imenso e o texto aqui menor, né? O cabeçalho, gente, é pequeno. Ah, e que tamanho? Então, depende da empresa, depende do padrão, mas ele é pequeno. É pequeno. Por quê? Porque se o cabeçalho é grande, vai sobrar menos espaço para o corpo do texto. Aí você acaba gastando mais folha. O objetivo não é muito isso, não. Não pode ficar gastando folha à toa. Ok? Então, eu vou diminuir aqui o tamanho dessa imagem, como a gente já viu na competência 1, né? O lance de imagem. Vou diminuir para um tamanho aqui qualquer, tá? Não vou entrar muito em detalhes exatamente o tamanho. E vou escrever. Então, é normal isso, né? O cara, às vezes, algum professor ou fala assim, olha, faz um relatório e bota o cabeçalho do CEPAS. Então, tá aí, né? Então, o logo do CEPAS, aí vai o nome, endereço, telefone, e-mail, site. As informações que você vai pôr no cabeçalho dependem muito da empresa, depende muito do padrão que está sendo usado. As empresas chamam isso também de papel timbrado, tá? Bom, aí, então, ele pediu para eu colocar o nome. Aí, depois, a data. E depois, o nome do curso, do seu curso técnico, né? Bom, fiz o que foi pedido. Então, se você olhar aí, ó. Fiz o que foi pedido. Ok? Mas, se você observar, ainda está grande, tá, gente? É normal a letra, o texto aqui, ter letra 8. Isso é normal. O cabeçalho tem que ser pequeno. E outra coisa que muita gente não sabe, tá? Como fazer. Que está ruim aqui, não está legal não. É que, do lado da imagem, ele permite apenas uma linha. As outras linhas ficaram tudo abaixo da imagem. Mas isso é configurado. O ideal aqui seria que esses textos aqui estivessem ao lado da imagem. É possível fazer isso? Sim. Basta você configurar a imagem. A imagem, quando você clica nela, ela abre aqui na parte de baixo vários botões, que é o layout da posição da imagem em relação ao texto. E o padrão é esse. Esse primeiro aqui, onde você tem a imagem e do lado uma linha. Acabou. As outras linhas ficam abaixo. Agora, se eu vier o segundo modo aqui, ah lá, pelo desenho, eu já consigo perceber que ele permite várias linhas ao lado da imagem. Então, é isso que a gente faz, ó. A gente clica aqui, ah lá. Automaticamente, as linhas subiram, né? E ficaram ao lado da imagem. E o tamanho aqui, então, eu vou reduzir para oito ou nove. E o logo aqui também, a gente pode até dar uma reduzida nele, tá? Tá. Então, olhando aqui agora, eu tenho o cabeçalho em cima, tá certo? O logo e algumas informações. Beleza. Tá. Agora, eu vou escrever o texto, né? Para escrever o texto, ó. Eu ainda estou no cabeçalho. Não vou escrever nenhum texto aqui. Vou clicar fora do cabeçalho. Ah lá. Sumiu a linha do cabeçalho, né? E agora, tudo que eu escrever aqui, é o corpo do texto. E para vocês, para quem nunca viu isso, olha o que acontece quando a gente criou o cabeçalho, né? Então, essas informações estão no topo da primeira página. Então, eu vou aqui, né? Forçar aqui a criação da segunda página. Automaticamente, olha lá. Na hora que chegou na segunda página, ele já criou, né? Automaticamente, o mesmo texto que eu coloquei ali em cima. Então, é para isso que serve o cabeçalho, né? A ideia do cabeçalho é essa, tá? Você escrever algo que você deseja que apareça em toda a página, né? Em vez do cara ficar, tem que digitar coisa por coisa em toda a página. Bom, título do documento. Então, ele pediu para escrever um título do documento. Então, eu vou pegar o mesmo título. Você pode escolher outro tipo, mas vou pegar o mesmo. Está aí o título, tá? Dei ctrl-c, ctrl-v. Ele não disse ali, né? Sobre a formatação, né? Mas, vocês sabem que tem que formatar, né? Então, é isso que eu estarei fazendo aqui. Eu vou dar uma formatada nele. Como ele é um título, eu estou deixando ele um pouquinho diferente, ok? Ele não disse qual é a formatação, mas estamos supondo que formatação você já sabe. Aí, ele pediu para inserir uma tabela. Então, como é que a gente faz tabela? De acordo com aquilo, ele quer uma tabela com duas colunas e cinco exemplos de custos operacionais. Então, a tabela vai relacionar cinco exemplos de custos operacionais de uma pequena empresa. Aí, aqui, eu dei como exemplo, né? Salário, aluguel. Inventa, gente. Inventa, tá? Então, vai ter que ser uma tabela de seis linhas e duas colunas. Ah, mas não era para ser cinco? Não. É cinco. Cinco custo operacional. Só que toda a tabela, ela tem um cabeçalho. O cabeçalho da tabela é o nome da coluna. Então, ele diz que uma coluna chama item e a outra chama custo. Então, beleza. Vamos lá. Inserir tabela. E, no caso de inserir tabela, ele aparece um monte de quadradinho. Ao passar o mouse nesses quadradinhos, vão aparecer uma sombra azul. Aqui é justamente eu definindo o tamanho da tabela. Então, a minha tabela é dois por seis. Duas colunas e seis linhas. Na hora que tiver ok, eu clico lá. Automaticamente, o sistema já cria para você essa tabela com duas colunas e seis linhas. Já coloca borda, já usa toda a largura da página. Aqui ele diz que é para escrever item e aqui é para escrever custo. Aí você vem e digita os seus custos aí. Então, de maneira rápida aqui, tá? Não vou entrar muito no mérito aqui, não. Então, ele pediu para eu digitar. Estou digitando. Pronto. Ah, legal. Pronto. Já acabou. Vamos embora. Não, né, gente. Eu inserir o objeto tabela, mas, pô, dá uma formatada na tabela. Você não pode deixar a tabela desse jeito. Está muito feio. Se você olhar, ela está muito feia. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é alterar a largura da coluna. Porque eu tenho informação muito curta, né? E a largura está muito grande. Ah, não. Eu escrevi aqui uma palavra, um texto que ficou grande. Não. Aí tudo bem. Mas no meu caso, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a largura dessa coluna. Eu posso vir do lado esquerdo e arrastar para a direita. Olha lá. Ou vir na direita e arrastar para a esquerda. Tá? Aí você vê aí o que você acha que fica melhor. Também depende do que você escreveu, né? Não sei exatamente o que você escreveu. Mas você vai aí fazendo um ajuste, né? Até que fique um tamanho legal, uma estrutura legal. Né? Tá? Aqui eu vou centralizar. Vou deixar negrito. Vou aumentar um pouco. E tem aqui uma latinha de tinta, onde eu vou escolher a cor que fica no fundo. É interessante. Fica bonito, né? Fica legal. Tá? E aqui é número, é dinheiro, né? Então, dinheiro é R cifrão. Ok? 0,00. Então, isso aí faz parte da formatação. Tá certo? Então, coisas que você vai fazer na mão. Não coloca... Não deixa o ombro jogado assim. Ok? Tá aí. Você pode... Eu acho que fica mais bonito o número ficar do lado esquerdo... Do lado direito, desculpa. Do lado direito. E aqui do lado esquerdo. Tá aí. Se você achar que precisa dar uma mexida a mais na tabela... Tá vendo que eu cliquei no botão direito, opção predade da tabela. E aqui ele me dá algumas sugestões, né? Algumas sugestões. Alinhamento da tabela no centro, à esquerda, à direita. Aí você pode ir mexendo aqui. Tem várias opções. Você pode ir trabalhando para deixar a sua tabela. Ele não pediu, né? Ah, tem que deixar no meio. Não, isso aí é inserir a tabela e agora eu formatei. É o que a gente tem que fazer. Equações e símbolos. Então, ele está pedindo aqui para eu escrever uma equação. Equação é chato. Tem gente que não gosta muito de escrever equação. E acaba fazendo algumas gambiarras, né? Que está errado. Se é forma, é forma. Tá bom? E como é que eu insiro a equação? Então, lá no exemplo, ele deu a equação. Eu tenho que fazer exatamente igual àquele lá. Então, eu vou vir em inserir. Está aqui, opção equação. Clico nele. Repare que ele abre aqui um retângulo ou quadrado azul. E é uma caixinha, né? Então, a equação vai ser escrita dentro dessa caixinha. Tá? Ela é uma caixinha que vai receber a sua equação. Então, eu estou seguindo ali o exemplo, né? Que está... Porcentagem de lucro igual... Estou seguindo o exemplo que está lá. Porcentagem de lucro igual... Aí, agora, ele vem... Parênteses, parênteses... Parênteses... Então, mas como é que eu faço parênteses? É assim, né? Não, não, não. É um parênteses de equação. Lá em cima, quando você inseriu a equação, ele abriu uma faixa nova aqui. Essa faixa aqui de botões não existiu. Então, você vem aqui, olha lá. Eu vou vir aqui, né? Nessa opção. Aí, criei o parênteses para a equação e aqui dentro a gente tem uma divisão. Vamos voltar lá de novo e procurar divisão. Cadê a divisão? Aqui, olha. A sobre B, olha. A sobre B. Olha lá. Está vendo? Ele aumenta, né? Ele já coloca um traço no meio. Aí, aqui, vem escrito lucro. Aí, eu venho com a setinha do teclado para baixo, para eu escrever na parte de baixo. Opa! Acabou saindo fora. Clica aqui dentro. Aí, na parte de baixo, eu tenho que vir com o cursor para a parte de baixo. Então, você vai mexendo com a setinha, que às vezes a gente acaba saindo fora sem querer. Receita. Olha lá. Como ele é uma equação, ele vai se ajustando, né? Conforme o espaço que você tem para trabalhar. Aí, para fora do parênteses, vem um X. E depois, sem. Aí. Fiz exato. Isso é escrever a equação. Tem gente que faz gambiarra. Por exemplo, é normal, às vezes, por preguiça. O cara fazer assim, ó. Ó, tá vendo? Eu tô fora agora. Eu tô fora, né? Vou sair fora aqui do... Da minha equação. Olha lá. Saí fora da equação. Não tenho mais o quadradinho, tá? Eu já vi gente fazendo assim, ó. Por... Total. Vezes 100. Olha lá. Por questão de preguiça ou falta de conhecimento, o cara faz uma gambiarra. Pô, pessoal. Na boa, né? O de cima é cara de equação. De baixo é cara de gambiarra. Então, nada de gambiarra, gente. A equação é a equação mais chata que ela seja, tá? Aí eu posso centralizar ela, né? Pra ficar bonitinho, né? Apesar dele não ter falado nada, mas... Depois, figura. Então, ele pediu pra eu colocar uma frase. Eu tô seguindo a frase que tá ali, tá gente? Mas é, fica à vontade aí a frase que você queira colocar. Ele só tá pedindo pra eu colocar uma frase. E... Abaixo da frase... É pra eu colocar... Uma figura. No caso aqui, ele tá falando uma figura de gráfico, tá? Aqui, tem jeito de você inserir gráfico, tá? Mas, na verdade, ele não vai... Ele não é o documento, o Word que vai criar o gráfico. Ele vai abrir o Excel, o Google, o programa de planilhas do Google. E vai fazer o gráfico lá e depois ele vai voltar pra cá. Deixa quieto. Vamos fazer gráfico lá quando a gente estiver falando de planilhas. Então, aqui, eu vou procurar uma imagem de um gráfico lá na internet, né? Ele pediu um gráfico de linha, que mostra a tendência, ascendente, a dependência do lucro. E eu vou pegar como se fosse uma imagem, tá? Não vou criar o gráfico. Vou deixar pra criar o gráfico quando eu estiver falando de Excel. Então, eu vou lá na internet, vou procurar um gráfico. Um gráfico de linhas, que mostra uma tendência, né? Vou mandar ele procurar isso aqui. Quem sabe ele ache aí um gráfico. Pode ser qualquer imagem, tá, gente? Não vou entrar em detalhes, assim. Mas, mais, que é relacionado com gráfico, né? Não vai botar um cachorrinho, né? Olha lá. Ctrl-C, Ctrl-V. Trabalho com o tamanho. Dou uma formatada nele, né? Sempre bom a gente dar uma formatada. Tá? Então, tá aí... O meu gráfico. E, por último, o rodapé. Do mesmo jeito que eu inseri um cabeçalho, eu vou inserir agora um rodapé. Rodapé fica no topo. É igual o cabeçalho. A ideia é a mesma. Só que ela fica embaixo da página, né? No rodapé, no pé da página. Cuidado aqui. Muita gente, quando a gente fala de rodapé, eles inserem nota de rodapé. Tá errado. Rodapé, rodapé. E nota de rodapé é outra coisa. Tá? Então, ele pediu pra inserir rodapé. Então, eu vou inserir. Aí, vem aqui embaixo. Cabeçalho. E rodapé. Tá? Tem gente que insere nota de rodapé. Não. Não. É rodapé que ele pediu. Clico aqui. Olha lá. Aparece uma linha chamada rodapé. O que eu escrevo embaixo é o rodapé. O que tiver em cima é o corpo do texto. Então, ele pediu aqui pra eu colocar uma frase como rodapé. Aí, toda página, toda página, a gente cria, toda página que será criada, o rodapé automaticamente é também criado. Tá? Mesma ideia do cabeçalho, mas agora é no pé da página. Bom, ele pediu pra fazer isso, né? Pediu pra fazer isso. Beleza. Eu, né? Eu cumpri. Mas, por exemplo, eu gosto de inserir uma linha. Olha lá. Linha horizontal. Não tá escrito lá, tá, gente? Eu que tô fazendo aqui. Não tá escrito lá. Mas, eu acho que fica legal. Você botar uma linha, né? Pra separar o texto e tal. E uma coisa também que o pessoal sempre rosca é o número de página. Apesar dele não ter pedido ali, mas eu vou pedir aqui, tá? Olha lá. Se eu clicar... Eu tô no rodapé. Se eu clicar fora, né? Ele volta pro texto e tá aí. Ok? Número de página. Muito simples, ó. Inserir. Número de página. Ele dá o estilo do número de página. Tá? Normalmente... Eu gosto de fazer embaixo do lado direito. Olha lá. Automaticamente já apareceu o número da página ali. Tá? Dentro do rodapé. Se eu clicar fora, olha lá. É página 1 e tal. Aí, se eu criar lá. Criou o cabeçalho. Olha lá. O rodapé já criou e o número 2 apareceu. Tá? Aquele 1 ali, tem gente que fala... Ah, mas ficou muito grande. Não dá pra dar um 1 lá em cima. Então, dá, gente. Isso aqui. Aí, a questão é você trabalhar, né? Você... Ele é um... É como se fosse um texto aqui, ó. Né? Então, se eu cobrar uma linha lá, ele vai ficar grudado no meu texto, né? Então, você que sabe aí como é que você... Né? De uma maneira que você achar que fica legal. Fica à vontade, né? Olha lá. Tá? É bom você, né? Separar por linha mesmo, pra que ele não atrapalhe o seu rodapé em cima. Como foi feito ali, ó. Tá? Eu tô tratando ele como... Duas linhas. Uma linha pro texto e outra linha para o nome da página. Tá? Bom, tá aí. Aí, ele pede pra salvar o arquivo com o nome e inserir um traço do seu nome. Que a gente já explicou numa outra aula. Eu vou lá em cima, né? Inserir um traço do seu nome. Beleza? E gero o PDF. Arquivo, baixar, documento PDF. Vai salvar na pasta o arquivo PDF. Depois, eu entrego os dois arquivos lá dentro da atividade da sala de aula. O arquivo do Google, Google Documentos. E o arquivo do PDF que você acabou de gerar. Beleza? E assim a gente chega no final da segunda atividade. Valeu, pessoal. Muito obrigado.